Fala galera, começando aqui outro galego na cozinha. Outro não, que ninguém sabe o que é outro. É, é um, é um, qualquer um, com moqueca de ouro. Galego na cozinha. Do canal Tri-Pó-Rão. 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 Muqueca de ouro. Não. Grande rede. Muquequeira não, frigideira. Azeite tem detentos. Sal tem. O que é que eu tenho que pegar de primas? A fulila. Corta os leguminhos, tudo em rodelas. É do jeito que eu pensei que era. Eu não vou parar de assistir essas coisas. Por quê? O que eu já sei fazer, eu assisto aqui pra passar raiva. Leguminhos. 20 minutos, esse homem é doido, rapaz. Não, beterraba não. A beterraba não? Falou leguminhos. Tá, mas beterraba não é demais. Por quê? Tu quer fazer uma moqueca com beterraba? Não pode, não. Rapaz, ninguém nunca fez. Tu quer fazer? Vamos tentar. Então pronto, vamos nessa. Beterraba, o que mais? Pimentation. Pimentation. Cegolejo. Pipination. Não, pepino não, rapaz. Ah, pepino não? Não. Quer botar? Tomatecho. Pimentation. E tu vai cortar isso aí. Na manha. Parece que eu sou um profissional. Lavar os legumes. Deus é mal, né? Eu lavei. Tomate, tu lavou? Só esse aqui? Tu lavou também, não. Ih, quase, quase. E a melhete? Não sei. Dendê? Ô, pô. Olha o tanto de dendê que essa mulher botou. Vete, isso aqui é muito dendê. Poxa, essa mulher deve estar se cagando até hoje. Não. Eu gosto de dendê. Não, eu também gosto. Mas isso aqui é demais. Tudo tem limite. Eu não vou seguir essas receitas, não. Desse pessoal aqui, não. Porque o povo aqui tá dando muitas ideias que eu não... Que caminha é essa? Fazer uma caminha, pote. Ó. Lava a frigideira aí. A credona. Aqui, rapaz. Frigideira. Eita, noz. Boa. Goiás, véi. Por que você fala de Goiás? Eu nunca falo, não. A câmera tá no aparelho. Todo mundo tá gostando da participação da parede, não é? Oxe, eu que vou fazer, não. O que mais vai fazer... O Neto me falou que é a caminha. Sim. E quem é que tá hoje é só tu. Não é negócio de galego na cozinha com parte passando, a Maria. Vou ficar vendo. Vai, Pivete. Arruma as coisas. Eu não sei. Trabalha. Eu não sei como é, não. Aprenda. Bota a cebola por baixo. Fazer uma caminha, Pivete. Como é uma caminha, tem que tratar a comida com carinho. Fazer uma caminha. Não, não precisa tanto carinho assim, não. Ah, agora eu sou carinho. Agora tu tá carinho. Eu nem gosto de cebola. Cara, isso aí tu nem vai sentir quando tiver pronto. Só tem uma cebola inteira. Só. Pode botar o resto da cebola, se eu for. Que resto? Vai, fruta carinhoso aí. Carinho. Aí, tomate. Mesmo a outra, carinho. É que é só pra transportar pra cá, hein? Tem que ser... Pra transportar não tem carinho. Não, é carinhoso. É que meu carinho é diferente. Às vezes é um carinho mais forte. É. Aí, tá precisando. Eu também gosto desse carinho de pacote aí. Eu também gosto. Os carinho bons. Os carinho meio bruto. Meio bruto. E... Afiamos. Afiamos. Ai, pimentão. Só isso aí já tá lindo. Fala a verdade. Gostar por mim. Ah, mas que coisa linda. Lindo, pivete. Fica lindo mesmo. Lindo, perfeito. Gostei de fazer isso. Pronto. E é fácil. Porque é melhor ainda. Agora isso aqui eu não sei se tu contou certo, não. Não era leite de coco? Era leite de coco. Rapaz, tu botou leite de coco. Mas se não foi, é. Não, mas acho que é leite de coco. Só joga aqui, assim, do jeito que tá? Do jeito que tá, meu filho. Sem esquentar, sem fazer nada. Oxi. Tem cheio de quê? Coco. Eu adoro esse coco. Perfeito. Ficou mais tão lindo assim, não. Mas se tagado. E agora? Bote no fogo. Tem certeza. Oxi. Na minha receita. Essa é a minha receita. Que é só... Quem quiser, brinque. Quem quiser, brinque. Bote meio copinho de extrato de água. De extrato não. De copo americano. Essa é a minha receita. Quem não quiser, não bote. Essa é a do galego na cozinha. Quem não quiser, não bote na sua. E agora, tu bota o fundinho do copo. Dois dedinhos de dendê. Cadê o dendê? Aí. Dois dedinhos, dois dedinhos. Certeza que é só dois dedinhos. Dois dedinhos. Aí, aí. Ih, filho da peste. Tu falou dois dedinhos. Mede dois dedos aí. É que meus dois dedos é curto. Mas tem certeza que é só isso aqui? Rapaz, eu acho que isso aí já foi demais. Já tava passando. Bahia, meu pai, meu pai. Pra ver quem foi que tava tocando fogo aí em cima. Peste assim, você tá entrando. Aí, tampa. Bota cinco minutos. Aí, agora. Tem que esperar cinco minutos. E o ovo? Depois bota o ovo. Faz cinco minutinhos. Ah, oxe, rápido assim? Oxe, é meio... O que a gente não faz isso todo dia? Não quer, cara. E aí, nós vamos pescar aqui, velho? Tem um negócio. Um vara? É, é. Do jeito que tá hoje, acho que dá pra pescar de... Ah? Mas tem que ser do... Ih, tem vara? Também não, mas dá pra providenciar. Dá pra providenciar onde? Casa do pescador. Dá pra providenciar pra comprar. É, é. Vai ser o melhor investimento da vida da gente. Pronto. Porque tem aqui na frente, tem aqui no fundo. Pra que pesca a gente não pesca. E ainda tem o olho. Rapaz, meu Deus, essa manqueca ficou bonita aqui, ó. O que é que eu tô mais fácil do mundo pra ver. Eu nem sabia que era essa pita que vai endodiar aí. Por quê? Ela faz moqueca de um direto lá do meu cara. Não vai comer um? Por quê? Porque ela sempre faz um milhão de coisas. Ainda aqui que eu já comi moqueca de ovo. Aí já comi tanta coisa. Quando eu cheguei lá agora, com essa última vez. Ela tá lá na coisa. Na maravilha, faz as coisas dela. Ela tá ouvindo alguém conversando. Eu chego, ela tá igual tudo, assistindo Masterchef. Só que assistindo a gente, mano. Botou a parada na prateleirinha assim, o celular. E pra fazer as coisas dela aqui, por favor, eu conversando. Quando eu olho, nós dois lá. Puxa o pau rolando no canal. Ela, uxa, eu só botei, só fico escutando vocês. É melhor que eu escuta a rádio. Falei, olha. A baixinha acertou. Ah, rapaz, que fudei. É melhor que eu tô escutando. Tu e Hawking. Tu e o que? É mesmo. E a gente fala da vida dos outros do mesmo jeito. É melhor ainda, porque a gente fala de um bocado de gente. A gente não fala só daquele porro. É que ninguém aguentava. A gente fala de gente do Brasil todo. Ele já falou que ia me matar. Quem falou que ia me matar? Não pode falar quem é, não. Tava aquelas bomba relógio que a gente fazia? Beijo, sim, e não vai aprender. Não ensina como é, não. Eu não sei como é. Como é, não é? É de quando eu joguei a pedra de baixo. Pum! A pedra de baixo foi direto no parabrisa do carro. Dele. Plá, sim. Aí ele saiu pra mim, quem foi? Meu quê? E o som só fingiu que nada tava acontecendo. Sumi no mundo. Aí descobriu que foi. Aí tem que pagar, não sei o quê, velho. Foi eu? A culpa não foi minha, meu senhor. Me desculpa, seu carro que estava lá. Mentira, não falei assim, não. Mas eu falei, rapaz, a culpa não foi minha, não. E aí até hoje eu nunca paguei. Ele disse que ia me botar uns caras. Eu guri, velho. Diz que eu tinha uns 8, 9, 10 anos. Sei lá, não sei. Ele falou que ia me botar uns caras pra me bater. E ele já veio, velho. Até hoje eu tô esperando. Eu fiquei morrendo mesmo. Graças a Deus, quero não ter. Fiquei uma semana sem sair de casa. Saiu assim, ó. Com medo, olhando pro lado e pro outro. Que é o mesmo esquema. Fiquei no corpo pra testar. Já um 6 a 7. Fala aí se não dá pra funcionar essa moqueira. Tá lindo. Corta só uma cebolinha, por exemplo. Que é uma bacinha. Pode cortar a maquinha. Pronto. Vai ser a nossa. Cadê? Foi o que eu quis. Eu tô tão doente. Eu não tive nem força pra te enxergar de vida a desgraça. Rapaz, que negócio de profissional, viu, Pivete? Profissional? Rapaz, eu tô me sentindo profissional de verdade. Profissional. Nova temporada do Galeno na Cozinha tá profissional. Rapaz, ficou lindo. Lindo? Lindo, irmão. Amei. Só falta jogar agora o sal. Tô escuradinho, Pivete. Que sal. Não, só. Dois, dois. Pra que dois? Você não pode botar. Dois, dois. Eu pego um chão grande assim, ó. Ah, bote aí. Tompero. Ficou metal grudando no teu dedo. Pode pegar outro. Ficou não. Lava, lava, lava. Rapaz, tá lindo demais isso aqui. Então, já pode ligar o fogo e... Que fogo? Esse aqui? Não, não tá bonito não. Como é que isso aqui não tá bonito? O meu cheiro. Já tem o cheiro sim. Puxar o cheiro. Eu botei a salsinha agora. Vai lavando, então lava os pratos aí. Não, meu filho. Mas desligue e deixe abafado. Não, ainda tá cheio de... Os ovos ainda tá... Gente, quem quiser não lavar meus pratos. Tá, a gente volta quando tiver é pronto. É. O cheiro tá excelente. Vai, Prat, pega a colher de pau, a colher de ferro, que nem olhava pro inferno. O cheiro é a colher de pau, meu filho. Boa, espátula. Ai. Ai, que conversa. É pizza? É. Ava, o único cara que come moqueca, colatando igual pizza, velho. Tem muito que se fuder, meu bicho. Não, não bota no meu não, que o meu ainda vou botar, que eu já vou almoçar. Ah, entendi. Mas eu vou botar as coisas já pra no micro-ondas, pra esquentar. Já pra comer mesmo, de verdade. É. Eu não vou comer agora. Por quê? Eu fumo. Eu tô pensando seriamente em tirar um coxinho. Não, pronto. É, vai ficar mais tempo. Quase tempo, porque eu não fumo cozinhar o morro dele. O ovo tá mole, então. O ovo tá duro, pô. Eu comi aqui, ele tem que comer o outro. É porque tá tudo mole, né, velho? É uma moqueca. Tá tudo com caldinho molinho. Me senti aqui, ó. Gostinho do dendês. Gostinho do leite de coco. Leite de coco. Gostinho do tempero. Tempero ainda não. Tomatinho. Tomatinho. Mastigando, mas no tomatinho. A cebola eu larguei aqui. Mastigando, tomatinho. Mastigando, tomatinho. E o implementation. Ó, perfeito, então. Nota 10. 9.8. 9.8. É pra ficar mais dois minutos no fogo. Mas tá de fogo. Salgado. Tá salgado? Tá salgado. É, eu também acho que não. Mas tô sentindo gosto do sal. Pra quem nunca come sal, eu senti. Quando tu botar aí, ó, o arroz que não tem gosto de nada. O cuscuz que não tem gosto de nada. Não, mas tá salgado assim... Lá longe. Bem longe. Ah, eu acho que eu vou tirar o coxilinho. Tamo junto. Aí, ó. Tá salgado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.